Olá, tudo bem? Meu nome é Amanda Alla, sou professora de ciências do oitavo ano e hoje nós teremos uma aulinha sobre a conservação da espécie. Quando nós falamos sobre conservação da espécie, nós estamos falando tanto sobre a reprodução humana quanto a importância da transmissão de herança biológica. Então, a reprodução humana, ela vai ter a função de permitir que cada ser vivo, ou seja, todo ser vivo, ele origine indivíduos semelhantes a si mesmos. Então, dessa forma, fica assegurada a continuidade da espécie, certo? Agora, nós não nascemos prontos para a reprodução humana. Todos os seres vivos, eles passam por um processo de transformações para que nós possamos chegar assim a esse ciclo, porque a nossa vida é um ciclo e em determinado momento nós chegamos ali na etapa da reprodução. Então, em nós, seres humanos, é durante a puberdade que ocorrem essas modificações, certo? Elas vão desenvolver o nosso sistema reprodutor sob a influência de hormônios da hipófise, certo? Então, hormônios produzidos pela hipófise, o principal deles, que é o gônadas, que é um hormônio, uma glândula sexual, vai produzir hormônios sexuais, vai influenciar o nosso corpo para que haja modificações, tanto físicas quanto comportamentais, e nós possamos nos desenvolver e os nossos órgãos possam amadurecer para o processo de reprodução. Asegurando aí, então, que haja a continuidade da nossa espécie. Certo, então, os gônadas, que vai ser a principal glândula endócrina aqui, né, a liberar os hormônios, ele vai produzir os gametas e os hormônios reguladores das funções sexuais. Então, ele vai liberar hormônios que vão agir diretamente nos homens, nos testículos, então as gônadas vão produzir os gametas. Quais são os gametas? Nos homens, os testículos e nas mulheres, os ovários, certo? Agora que ele já criou os gametas, ele agora vai para a produção de hormônios. Nos homens, a gente tem a produção de testosterona, é o hormônio sexual masculino. E nas mulheres, a gente tem a produção de estrógeno e progesterona, que são os hormônios sexuais femininos. E através desses hormônios que a gente vai ter a produção de espermatozoide nos homens e de óvulos nas mulheres. Tudo bem? Agora, o sistema reprodutor, certo? O sistema reprodutor masculino, ele não é muito complicado, tá? Então, vai funcionar da seguinte forma. Primeiro, a gente tem que entender que é nas vesículas seminais onde ocorre a produção de sêmen. E o sêmen, ele é um líquido que contém espermatozoide, mas não é nas vesículas que o espermatozoide é formado, certo? A gente viu no slide aqui que os espermatozoides vão ser formados através do testosterona nos testículos, tudo bem? Então, o sêmen, ele é um líquido que sozinho, a sua produção que ocorre na vesícula seminal, não contém espermatozoide. Ele vai se unir aos espermatozoides a partir do momento que os espermatozoides são liberados aqui do testículo através das vesículas seminais, né? Ou através do canal deferente, perdão. Então, a gente vê aqui os testículos, onde vai ocorrer toda a produção do hormônio, da testosterona. A testosterona vai agir nos testículos e vai haver agora a produção de espermatozoide. Esses espermatozoides vão subir aqui, ó, por esse canalzinho amarelo, que é o canal deferente, e vai se ligar à vesícula seminal. E lá vai haver a mistura dos espermatozoides com o sêmen, certo? Que é apenas um líquido de lubrificação aí do canal masculino. Agora, esse líquido, que é o sêmen, agora com o espermatozoide, vai seguir pela uretra e pelo canal aqui, né? Que é o pênis, pra que haja a ejaculação. E é na ejaculação que nós temos aí a liberação dos espermatozoides espermatozoides pra que ocorra o processo da reprodução e tudo mais. Uma coisa interessante sobre o sistema reprodutor masculino. Com o corte do canal deferente, os espermatozoides não chegam às vesículas impedindo a fecundação. Então, muitas vezes a gente ouve falar sobre um homem que fez uma cirurgia, certo? E ele não pode mais ter filhos. Isso não significa dizer que ele não ejacula. Ele vai continuar ejaculando. Vai haver uma liberação de sêmen. Mas agora, os espermatozoides não saem mais do testículo. Porque o único caminho que eles têm pra sair é o canal deferente. Então, se ele for cortado, que é esse o processo da cirurgia, é apenas o corte do canal deferente, o homem continua ejaculando, mas ele não participa mais aí do processo de fecundação, porque ele não vai liberar mais espermatozoides. Tudo bem? Agora, o sistema reprodutor feminino, certo? As principais estruturas presentes nele é o útero, as tubas uterinas, o ovário, certo? O orifício interno, externo, que é o colo do útero, a vagina, que é o canal, e os lábios menores, que é onde dá início a toda essa região interna. Então, é nas tubas uterinas onde ocorre a fecundação do óvulo com espermatozoide. Certo? O homem ejaculou, liberou o sêmen, que é lubrificante, e esse sêmen, ele vai ter moléculas que vão estabilizar o pH do canal vaginal, certo? Porque muitas vezes o canal vaginal, ele é tão ácido que a maioria dos espermatozoides que é jogado lá, ele já morre pela acidez ali no canal mesmo. Então, todo o processo ocorre para que haja fecundação. O sêmen vai estabilizar o pH do canal vaginal e os espermatozoides vão conseguir passar ali por aquele canal. Passando do canal, eles vão diretamente para as tubas uterinas, certo? Então, aqui nas tubas uterinas que vai ter a fecundação do óvulo com espermatozoide. Os óvulos vão ser liberados aqui, ó, pelo ovário. Eles estão sendo produzidos aqui no ovário pelo estrógeno e a progesterona, que a gente já falou. Então, aqui está cheio de óvulo esperando para ser fecundado. A partir do momento que há uma ejaculação, uma entrada de sêmen com espermatozoide, os espermatozoides vão chegar até aqui, vão se unir a um óvulo e vai haver a fecundação na tuba uterina. Ocorreu a fecundação, passou pelo processo inicial que é a fecundação, agora vai haver o que a gente chama de zigoto. O zigoto é quando há a fecundação do óvulo com espermatozoide. Então, agora nós temos uma molécula fundida desses dois gametas que vai dar origem ao feto. E o zigoto, ele agora vai para o útero. E é lá que vai haver todo o desenvolvimento aí da fecundação. Então, a gravidez é o período que vai desde a fecundação, que ocorre aqui nas tubas uterinas, e a fixação do embrião no útero até o nascimento do feto. Então, algumas coisas interessantes sobre a fecundação, né? Depois que o óvulo e espermatozoide se fundem, que eu acabei de falar, ocorre a formação do zigoto, que passará por uma série de transformações durante um período de aproximadamente 40 semanas, mas é um período variável, para se transformar no feto. E esse feto vai se desenvolver no útero. Então, no útero, agora o feto, já houve a fecundação, nós temos o zigoto lá se transformando em um feto. A gente vai ter o âmino, que é uma membrana que envolve o líquido amniótico. Vai proteger o feto e a placenta liga o feto à mãe. Então, são duas estruturas importantes aí. Nós temos o feto agora no útero e ele vai ter duas estruturas. A primeira é para proteger, que é o líquido amniótico e o âmnio, que é essa membrana aí de proteção. É aquela bolsa que a gente vê em volta do bebê. E vamos ter a placenta, que a placenta tem o objetivo aí de manter a saúde daquele feto, desenvolvimento, para que cheguem nutrientes, oxigênio, tudo o que ele precisa para se desenvolver. E isso vai acontecer, né, através do cordão umbilical. Então, através do cordão umbilical vai haver uma ligação do bebê com o organismo da mãe e vai ter ali a transfusão de oxigênio, de nutrição para aquele feto. Uma curiosidade interessante sobre a questão da gestação, né, da fecundação. Os gêmeos, eles podem ser univitelinos ou fraternos. Normalmente, quando a gente vê crianças gêmeas, a gente imagina que foram dois óvulos ou dois espermatozoides que fecundaram apenas um óvulo, se desenvolveram juntos, na mesma bolsa juntos e por isso eles são iguais. Tudo bem até aí. Esses são os univitelinos. Eles se desenvolveram num único óvulo, eles formaram um único zigoto. Nos processos de meiose, eles se separaram novamente, porque eram dois espermatozoides, mas eles dividiram a mesma placenta, certo? Os nutrientes que chegavam para um eram os mesmos para o outro. O DNA, toda a herança genética, tudo foi igual. Então, a criança, as crianças nascem extremamente parecidas. Mas, também ocorrem gêmeos que nasceram juntos. Foi um único processo de gestação na mãe, mas são completamente diferentes. Esses são gêmeos fraternos. Por que isso aconteceu? Porque os espermatozoides, eles fecundaram óvulos diferentes. Então, dentro da barriga da mãe, não vai ter apenas uma bolsa. Agora, nós temos duas bolsas, cada uma separada. A transmissão de genes da herança genética é diferente, os nutrientes que chegam é diferente. Então, tudo é diferente, eles não estão ligados. Porque houve uma dupla fecundação, certo? Então, são gêmeos fraternos. Agora, vamos para o que a gente está falando aqui toda hora, que é a transmissão de herança biológica. Quando a gente fala de transmissão de herança biológica, nós estamos nos referindo exclusivamente ao estudo da genética. A genética, ela é o estudo das características que são passadas dos pais para os filhos. Mas essas características são através de genes, então, através do DNA, molécula de DNA. Todo estudo da genética, ele vai ser baseado nas leis de Mendel. Mas hoje, nós vamos nos ater a estudar apenas a primeira lei. E ela diz o seguinte, cada característica hereditária é devida a um par de genes, certo? Que durante a formação de gametas, quais são as gametas? O espermatozoide e o óvulo. Separam-se, indo um gene para cada, um gene da característica para cada gameta. Tá bom. O que significa dizer isso? Você tem o pai e a mãe. Cada um tem suas características diferentes. A mãe tem cabelo liso, é alta. O pai é louro, é baixo, certo? Cada um tem ali as suas características, tudo bem? Aí, como é que essas características vão ser transmitidas à criança? É aí que a gente vê a primeira lei de Mendel. Então, se as nossas características, elas são formadas por um par de genes, nós não podemos passar para o nosso filho o par, porque senão ele não vai receber do pai. Então, você passa apenas uma, um gene do seu par. E o pai vai passar o outro gene dele, formando dois genes para a criança e determinando ali uma característica para ela. Então, eu já entendi. Para que um filho possa nascer com as características do pai e da mãe, tem que haver esse processo de segregação das características do par de genes do pai e da mãe. Certo? Então, eles se segregaram e um gene de característica foi para cada gameta. Tudo bem? Então, vai haver a junção além de características, tanto do pai quanto da mãe. É isso que a primeira lei de Mendel quer explicar, que precisa vir uma parte de cada um para formar a característica final da criança. Aí, nós temos aqui uma sequência. Essa sequência é importante para a gente poder entender o seguinte, como é que ocorre, como é constituído esses genes. Os genes, como nós já falamos, eles vão ser responsáveis pelas nossas características. Então, são moléculas portadoras de características. Certo? Então, o que são genes alelos? A gente costuma chamar de genes alelos. É o par de genes que determina as características. Perfeito. Então, aqui a gente tem os genes. Se vocês verem, observarem, nós temos duas fitas e as fitas estão ligadas por moléculas. Mas, cada molécula dessa é um gene, é uma característica. Então, um par de genes é quando a gente tem uma fita com determinada característica se unindo a outra fita com determinada característica. Você tem ali, ó, duas fitas juntas. Dois, um par, no caso, de genes. E aquilo ali é uma característica. Certo? E essa característica, o conjunto de características, então, alto, baixo, cor dos olhos, cor do cabelo, tudo isso vai estar aí nas características. Ela vai formar toda uma cadeia. E essa cadeia de características é o que chamamos de DNA. A molécula de DNA é a junção de vários pares de genes alelos. Tá? Pronto, nós temos o DNA. Mas, o DNA, ele faz parte de um par de cromossomos homólogos. Nós temos vários pares de cromossomos homólogos no nosso corpo. Em todas as células do nosso corpo, nós possuímos DNA. Então, aqui, ó, é o exemplo de uma célula. Pode ser qualquer célula. Uma célula do sistema nervoso, sistema digestório, da nossa pele. Nós temos a célula e a nossa célula tem um núcleo. No núcleo, nós vamos encontrar a estrutura que é o cromossomo. Bem ali no cantinho, pequenininha. E dentro desse cromossomo, nós encontramos o DNA. Certo? Então, vamos agora a alguns conceitos importantes da genética. O genótipo. O genótipo vai ser o conjunto de genes que determinam a característica. Certo? Então, exemplo, azão, azão, é um alelo para a altura. Vai determinar a altura da pessoa. Bzão, bezão. Dzinho, dezinho. Certo? São características que estão no DNA daquela pessoa. Certo? Agora, o fenótipo já é a aparência da característica. Então, quando eu falo fenótipo, eu estou falando de pessoas com cabelo cacheado, liso, ondulado. Porque aquela característica se manifestou. Tá bom? Não entendi. Como assim? Vou dar um exemplo simples. Você pode ter duas pessoas com o mesmo genótipo, mas com fenótipos diferentes. Por exemplo, eu tenho um garotinho que mora no Brasil e ele tem condições de vida ótimas. Certo? Ele tem uma condição de vida amena, não passa dificuldades. Esse garotinho, ele tem um genótipo azão, azão, que é a facilidade de engordar com qualquer coisa que ele coma. Certo? Aí, eu vou e pego um garotinho que esteja agora na África, com condições altamente restritas, uma alimentação precária. E esse garotinho recebeu dos pais o mesmo gene, azão, azão, que é a facilidade de engordar. Mas agora vem o fenótipo. Será que o fenótipo deles vai ser igual? Será que enquanto o menino aqui no Brasil vai adquirir peso, o da África também vai adquirir? Não. Então, o fenótipo é a aparência da característica. Isso, ele vai determinar se o fenótipo vai se manifestar ou não. Então, os dois meninos, eles possuem no seu DNA o genótipo azão, azão. Mas na hora de se manifestar, o fenótipo de um vai ser tal e o fenótipo do outro pode ser outro. Certo? O fenótipo, ele pode ser de dois tipos. Ele pode ser dominante, que é aquele gene que manifesta o fenótipo, certo? Como é o caso do garotinho aqui do Brasil, que eu falei. No caso dele, o fenótipo dele seria dominante, porque ele conseguiu manifestar. Então, vai ser sempre representado pela letra maiúscula. Quando a gente fala aqui, ó, azão, azão, bezão, bezão, aquela questão entre letra maiúscula e minúscula é para diferenciar isso aqui. Todo gene dominante, ele manifesta o fenótipo. Então, ele vai estar em letra maiúscula. E todo gene recessivo é aquele que não manifesta o fenótipo, a não ser que esteja com outro recessivo. Se aparecer um dominante, ele não manifesta mais. E ele sempre vai ser representado pela letra minúscula. Uma coisa importante, quando a gente fala, quando a gente usa as letras assim, ó, azão, azinho, dezão, dezinho, as letras em maiúsculo e minúsculo, normalmente as letras são escolhidas pelo alelo recessivo que nós estamos falando. Então, assim, se eu pergunto, se eu chego para vocês e falo, olha, eu quero saber qual é o fenótipo de determinada ervilha. Se ela vai ser amarela ou verde. Eu sei que a amarela vai ser vezão, vezão. E eu sei que a verde vai ser vezinho, vezinho. Esse V está se referindo a verde. Então, a letra usada no estudo sempre vai ser do gene recessivo. Certo? Tudo bem. Então, a gente já sabe que o dominante, ele sempre vai ser a letra maiúscula. E ele vai manifestar o genótipo de qualquer jeito. Agora, na falta do dominante, nós temos o recessivo que se manifesta, se não tiver um dominante. E sempre vai estar em letra minúscula. Certo? Então, o que é um ser, um indivíduo homozigoto? Quando eu falo um gene homozigoto, são genes alelos iguais para a mesma característica. Então, eu tenho ali, Bzão, Bzão, Dzão, Dzinho, ou Dzinho, Dzinho, certo? Eles são iguais, eles vão seguir ali. São os mesmos genes para a mesma característica. Já os heterozigotos são genes alelos diferentes para a mesma característica. Então, eu vou ter um dominante e um recessivo, certo? Agora, no homozigoto, ou é dominante e dominante, ou é recessivo e recessivo. Não tem essa mesclagem. Quando você vê mesclagem, estamos falando de heterozigoto. Então, se eu falo assim, ah, existia dois pais, ambos heterozigotos, e eles pretendem ter um filho. Qual a chance dos filhos nascerem heterozigotos? O que é que eu estou falando? Que a mãe vai ter um gene dominante e um recessivo. E o pai, um gene dominante e um recessivo. Porque eu estou falando aqui de heterozigoto. Agora, se eu falasse, ah, uma moça é homozigota. Eu estou dizendo que das duas, uma. Ou ela vai ser completamente dominante, ou ela vai ser completamente recessivo. Tudo bem. Agora, quando a gente falou de heterozigoto, a gente está falando dessa mistura entre dominante e recessivo, existe uma regra para o cruzamento entre heterozigotos. Toda vez que houver o cruzamento de heterozigotos, a proporção para a descendência sempre vai ser de 3 quartos para a característica dominante e de 1 quarto para a característica recessiva. Vamos entender isso com um exemplo aqui do cruzamento de ervilhas feito por Mendel, né? Que é quem criou toda a lei da genética. Ó, aqui a gente tem duas ervilhas amarelinhas ali, certo? As duas são o quê? Heterozigotos. Por que são heterozigotos? Porque elas possuem tanto um gene dominante quanto um gene recessivo, certo? Então, elas são heterozigotas. Elas vão cruzar entre si. O que a primeira lei de Mendel diz sobre isso? Que quando há a formação de gametas, ou seja, quando elas vão fecundar, há uma separação, certo? Uma separação dos genes da característica. Então, se elas vão se fecundar, elas vão se segregar. Não vai ser mais Vzão, Vzinho. Agora eu vou ter o gene Vzão e o gene Vzinho. Aqui eu vou ter o gene Vzão e o gene Vzinho. Pronto, eu separei. Agora que eu separei, eu vou fazer o seguinte. O que foi que eu falei sobre a questão da transferência de características? Que a mãe, ela doa um gene, assim como o pai vai doar um gene, para formar um par de genes alesos para o filho, uma característica para o filho. Então, a primeira ervilha vai doar o seu Vzão. Certo? E a outra ervilha, ela pode doar ou o seu Vzão também, formando o Vzão, Vzão, ou ela pode doar o seu Vzinho, formando o Vzão, Vzinho. Pronto. Aí, a primeira ervilha vai lá e doa o seu Vzinho, Vzinho. Ah, eu não quero doar o meu Vzão, Vzão. Vou doar o Vzinho, Vzinho. Doa o Vzinho, Vzinho. A outra ervilha pode dar o seu Vzão e formar um Vzão, Vzinho, ou pode doar o seu Vzinho também. E aí, vai virar um Vzinho, Vzinho. Certo? Então, qual foi a proporção que gerou aí? De uma forma ou de outra? Mesmo a primeira ervilha, ela pode dar tanto o Vzão quanto o Vzinho, assim como a segunda pode dar tanto o Vzão quanto o Vzinho, que a gente vai chegar sempre na mesma regra. Qual é a regra? Um, sempre vai receber os dominantes. Um, sempre vai receber os recessivos. E dois, vão ser heterozigotos, assim como os pais, porque vai haver uma mistura dos genes do pai e da mãe. Então, seguimos a regra, né? De quatro aqui, três quartos pertencem ao dominante. Qual é o dominante? Vzão, Vzão, Vzão. Três quartos e apenas um quarto para o recessivo, que é o último. Certo? Então, vamos ao pequeno exercício, tá? Qual é a porcentagem de indivíduos azão, azinho, nascidos de pais heterozigotos? Justifique a sua resposta. A gente acabou de resolver uma questão sobre isso. Gente, primeiro de tudo, o que são pais heterozigotos? Vão ser pais que vão possuir tanto um gene dominante quanto um gene recessivo. Quando eles são homozigotos? Quando são ambos recessivos ou ambos dominantes, tá? Não podemos esquecer disso. Então, se são pais heterozigotos, a gente tem a mãe com azão, azinho, e o pai com azão, azinho. Pronto. Eu já sei que vai haver um cruzamento aí. Agora, a pergunta é, qual é a porcentagem de indivíduos azão, azinho? Então, eu vou ter que fazer o cruzamento para descobrir qual é essa porcentagem. Lembra que na lei de Mendel fala para a gente segregar? Então, a gente tem que separar. Vai o azão para um lado, o azinho para o outro. Vai o azão para o lado, o azinho para o outro. Pronto. Tá separado. Agora, a gente vai fazer da seguinte forma. Se a mãe doa para o seu filho o azão, ó, doou, o pai pode doar tanto o seu azão também quanto o seu azinho. Ele tá... A molécula vai decidir. Então, digamos que ele doou o seu azão. Nós temos a primeira hipótese. Azão, azão. Mas, digamos que ele doou o seu azinho. Nós temos a segunda hipótese. Azão, azinho. Pronto. Finalizamos a primeira etapa. Tá. Então, digamos que a mãe não queira doar o seu azão. Certo? Ela decidiu doar o seu azinho. Ela doando o seu azinho, quantas opções o pai tem? Duas. Se ele quiser dar o azão, vira azão, azinho. É a terceira possibilidade. Mas, se ele quiser dar o seu azinho também, vai juntar com o da mãe e vai formar azinho, azinho. Então, nós temos aí quatro possibilidades. São as únicas possibilidades de formação de um indivíduo com os pais heterozigotos. Então, agora que a gente já tem todas as possibilidades, a gente pode responder a pergunta. qual é a porcentagem de indivíduos azão, azinho? De quatro, dois. São heterozigotos. Então, nós estamos falando aqui de 50%. Certo? Então, é isso, gente. Vamos treinar, porque genético é um assunto que a gente só aprende resolvendo questão. Toda a nossa aulinha foi tirada do Caderno do Futuro de Ciências do oitavo ano. Então, muito obrigada. Sucesso nos estudos e até a próxima.